Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lucifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos a oração. Salve as suas energias, e todo o seu poder, com o poder do fogo, com o poder das energias, que vós trabalha, ó Deus ali de ti, para que esta energia esteja agora e sempre em seus caminhos, nome da pessoa amada. Você é meu e sempre será meu, você me pertence, com as forças dos seus poderes, na força dos seus anjos, ó Deus ali de ti, esteja sempre em sua volta a fazer o que eu determino e quero. Venha sem demora, nome da pessoa amada. Nas forças de Lucifer, esteja sempre a me obedecer e fazer tudo o que eu pedir e desejar. Você seja manso e dócil, somente comigo e com mais ninguém nessa terra. Neste momento, sinta esta energia, este poder, que será tão grande, tão poderoso e tão forte, que invada sempre a sua casa, o seu ser, a sua vida, para que todos os portais estejam agora e sempre, em sua volta, se manifestando agora, na presença do amor, na presença da energia da Deusa Lilith. Faça que meu amor vinha e nas forças da alta magia, eu quero que cubra o seu corpo e sua alma, através das energias dos espíritos que estão encantando esta energia, este trabalho de amor. Traga para mim, sem demora, nome da pessoa amada. Mas faça que meu amor vinha e nas forças da alta magia, eu quero que cubra o seu corpo e sua alma. Esteja sempre ao meu lado. Ó poderosas forças de Lucifer, me realize os meus desejos para mim agora. Me traga agora, neste momento, aonde lhe se encontra, nome da pessoa amada. E nas forças de Deus, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua luz, na alta magia do seu poder, ó Deusa Lilith, para que venha sempre até a mim e seja agora, através dos seus encantos, venho te buscar e te invocar a sua poderosa força, em todos os seus mistérios, em toda a sua glória, e que as energias do seu poder, seja cada vez mais forte e poderoso, e possa sempre me atender, em tudo o que eu desejo e quero. Ó amada Deusa Lilith, dentro dos seus portais e dentro das suas energias, esteja agora, toda essa força e todo esse poder, dessa poderosa oração, e vibre sobre você, nome da pessoa amada. E com as forças dessa poderosa congeração, estou aqui a te pedir, ó Deusa e amada Lilith, traga o meu amado, o meu homem, nome da pessoa amada. Para que venha de onde esteja e esteja agora, através dos seus encantos, ó consagrada Deusa Lilith, vós é poder e glória e força, e tudo vós pode, nessa vida. Lance as suas energias sobre o meu amor, o meu homem, nome da pessoa amada. Amada. Para que seja agora, nesse momento, minha gloriosa Deusa Lilith, Senhora do poder e da glória e da força, eu peço que faça essa grande e poderosa amarração, no corpo e na alma, do meu amado, nome da pessoa amada. Para que venha nas suas forças, através das suas energias, e seja meu desde agora, venha se rastejando sempre aos meus pés, nome da pessoa amada. Nas energias do amor, da consagração mais alta da paz, e faça tudo o que eu desejar e quiser, seja agora, nesse momento, traga de rastro, nome da pessoa amada. 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 E com as suas forças, do seu poder, e de toda a sua energia, esteja agora e sempre, em minha companhia. Nome da pessoa amada. Para que fique sempre ao meu lado, em minha vida. Amada. Ó Senhora, a Deusa lhe de ti. Vós é poder, dentro da sua magia, brilha cada dia, mais e mais, essa força e essa intensidade do amor. Sobre nome da pessoa amada. Para que seja feita esta poderosa mação e seja agora consagrada para sempre. Mostre os seus poderes e suas poderosas energias, Senhora do amor e da sedução. Assim, eu peço este encanto, que seja lançado sobre o meu amado. Nome da pessoa amada. Gloriosas forças da Deusa lhe de ti. Posso agora, neste momento, atraser na força da magia, na força da amarração, na força dos seus poderes, para minhas mãos. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa lhe de ti, me dê este poder e esta força e esta glória, que eu possa fazer tudo o que eu desejar e quiser, dentro destes poderes, para que eu possa sempre adominar o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que seja meu para sempre. Você me pertence. Com as forças dos anjos de Lúcifer, esteja sempre em sua volta, a fazer o que eu determino. Você sempre será meu. Não adianta fugir, porque a energia de Lúcifer já está em você. Nome da pessoa amada. Através das suas forças, através das suas energias, e de toda a sua consagração, ó poderosas forças de Lúcifer, esteja aqui sempre em minha casa, e me traga da onde ele se encontra. Agora, não deixe mais ele ficar longe de mim. Faça que lhe venha de rastro agora. Nome da pessoa amada. Porque dentro dos seus poderes, dentro das suas glórias, dentro das suas energias, eu quero sempre que lhe esteja sempre em minha companhia. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Poderoso, Senhor e glorioso, com toda a sua energia, ó Senhor Lúcifer, eu não quero mais sofrer sobre esta terra. Não deixe, ó Senhor Lúcifer, me traga agora a prosperidade e a fartura sobre a minha vida. Faça que a energia do amor esteja sobre mim também, para que essa energia faça que lhe seja atraído para mim. Nome da pessoa amada. Assim como o imã atrai o ferro, assim que essa energia seja igual, que eu atraia o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que venha para mim, sempre em minhas mãos. Para que seja meu, desde agora em diante. Ó poderosas forças de Lúcifer, ó poderosa energia, tudo em vós é poder e glória. Para que essa energia esteja agora, sempre afirmar e cruzar, para que ele sempre me deseje e venha ao meu contato. Nome da pessoa amada. Senhor Todo-Poderoso e Glorioso, com toda a sua energia, com toda a sua força e poder, se manifeste através dos seus poderes, para que ele esteja sempre em meu caminho. Faça que essa energia esteja atuando sobre o seu corpo e a sua mente. Transforma para mim a sua energia, para que ele venha sem demora, para que venha através dos seus poderes, através dos seus anjos, ó Senhor Lúcifer. me traga agora nesse momento, através da energia que vós trabalha, através do amor, e me traga pelas suas mãos. Nome da pessoa amada. Para que esta energia seja tão poderosa e glorificada, dentro dos seus poderes e dentro das suas forças, esteja sempre ao meu lado, para que esta energia, com todo o seu poder e glória, esteja aberto os portais das três horas, firmado e consagrado e cruzado, através dos seus poderes, ó Senhor Lúcifer, através dos seus anjos, para que me traga em minhas mãos, e seja o mais rápido possível. Ó poderosas forças, energias da noite, energia da madrugada, esteja sempre a firmar este poder, e me trazer amarrado na força do amor, na energia da luz e da paz. Me traga nome da pessoa amada. Para que ele veja que eu sou sua, e ele é meu, nome da pessoa amada. Ponha na cabeça dele, que ele não se manda, ele é meu, e sou meu para sempre. Faça que a vida dele seja daqui para frente, longe de mim, não tenha paz. Só tenha paz ao meu lado. Tudo se abre, quando ele estiver ao meu lado. Grandes são os seus poderes, ó Senhor Lúcifer, eu peço a vós, com todo o poder e glória, me traga, eu suprico, pelas suas forças, em toda a energia, faça que a sinergia, mande seus anjos, através dos seus poderes, e faça ele vir, agora, nesse momento, nas minhas mãos, nome da pessoa amada. pelas forças, das energias, consagradas de Lúcifer, e toda a sua força, faça que essa energia, das três horas da madrugada, que seu maior poder, esteja agora firmado e consagrado, na glória do Senhor. Que a energia da sua magia, me faça esta poderosa amarração, amorosa, nome da pessoa amada. para que ele venha, feito um cachorrinho, manso e dócil, só para mim, nesse momento, com as energias dos seus poderes, tudo o que eu desejar e quiser, seja realizado, agora, nessa hora poderosa, das três horas da madrugada, para que as suas magias, me dê a sua poderosa força, para que eu possa trazer, na energia, dos seus portais, na energia do seu poder, do amor e da paz, e me traga agora, nesse momento, do jeito que eu quero e desejo, nome da pessoa amada. Amém. para que seja para sempre, assim o firmo, através dos seus poderes, das suas energias, e de todos os seus portais, debaixo dessa poderosa energia e poder, assim esteja agora a voz a afirmar, e a cruzar, todos os poderes, dentro dessa madrugada, dentro dessa energia, que está agora, a atuar com todo o seu poder e força. Ó poderosa energia, do seu poder, ó Senhor Lúcifer, me traga agora, amarrado, na energia do amor, e seja agora, consagrado, através das suas poderosas magias, me traga, nome da pessoa amada. Amém. Venha para mim, e seja agora, nesse poder, nessa força, nessa consagração. Ó poderoso Senhor Lúcifer, atenda os meus pedidos, faça essa energia vibrar, sempre, com toda a intensidade, cubra com as suas energias, com a sua luz, me faça esta poderosa força, atuar em todo o seu poder e glória, para que possa, nesse momento, essa energia, emanar com todo o seu poder no amor, para que ele venha agora, nome da pessoa amada. Amém. Amém. Para que você nunca saia do meu caminho, da minha vida, seja fiel e sempre a mim, nunca me abandone, esteja sempre em minha companhia. Ó poderosas forças, energia da Deusa Lilith, voz é poderosa e sabe das energias de cada um. Possa agora, nesse momento, com todo o seu poder, manipular as energias do meu amado. Assim eu quero, assim eu desejo. Eu peço que manipule agora, a energia do meu bem, do meu homem, nome da pessoa amada. Amém. 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 E me traga, através das suas poderosas mãos, para que vós esteja agora a conduzir o meu amado até a minha casa. e seja nesse encanto, nesse poder de vós, ó Deusa, poderosa e consagrada, dentro dos seus mistérios, possa exercer esta poderosa energia, para que a minha vontade se cumpra aqui na terra, trazer com toda paz e amor, para a minha casa, o meu homem, nome da pessoa amada. Amém. Amém. Salve os seus poderes, salve as suas energias, salve a sua luz, salve a sua glória, que a energia do seu poder esteja sempre agora, em todo o seu poder e força, para que os seus anjos estejam aqui, junto a mim, trabalhando para que esta energia faça que ele venha nesse momento. Nome da pessoa amada. Tudo vós pode, poderosa e gloriosa, Deusa Lilith, tudo vós pode guiar estas energias, para que esteja firmado e consagrado em minhas mãos. seja agora, force as energias do seu poder, e faça que essa energia venha, ele se rastejando feito cobra, nome da pessoa amada. senhora dos mistérios, do amor, da paixão e da paz, entre em seu corpo, e domine para mim, e faça que ele venha agora, nome da pessoa amada. queridas almas, firmada e poderosa, esteja sempre unindo, e preservando, para que este momento de amor e felicidade, se preserve, para sempre, em seu coração, e esteja agora, a dominar, dentro do seu poder, da sua bondade, quebre este coração, de pedra, e amoleça, para mim, nome da pessoa amada. Poderosa energia, sempre esteja a firmar, com toda a sua força, com todo o seu poder. Ó Deusa, gloriosa Lilith, seja cada vez mais forte, e que esta união, seja forte, ao momento, que ele não consiga resistir, e venha correndo agora, para a minha casa, nome da pessoa amada. assim, eu determino, e consagro, dentro dos seus portais, do amor, e do desejo, venha até a mim, através dos seus anjos, minha Deusa, e peço que amarre agora, através dos seus carinhos, da sua emoção, da sua proteção, nesse momento, nesse momento, eu fecho os meus olhos, e mentalizo, nós dois juntos, se amando, nas forças, das consagrações, na força, de toda a sua energia, ó gloriosa, Deusa Lilith, fazer a sua mentalização. Ó poderosa Senhora, Deusa Lilith, eu te peço assim, vá onde ele esteja, nome da pessoa amada. Se estiver nesse momento, faça com que ele não descanse, enquanto não ficar comigo, agora. Diga o seu nome. E seja definitivamente, sempre estar comigo, que seja pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pela virtude das águas, assim sempre vou invocar vós, ó Senhora, Deusa Lilith, para que as sagradas almas, estejam agora e sempre, pela força dos corações sagrados, das forças das lágrimas derramada, por amor, para que se dirija, até onde ele se encontra, nome da pessoa amada. Aonde estiver nesse momento, traga seu Espírito até a mim, amarrando definitivamente ao meu. Que seu Espírito se banhe, sempre nas essências do amor, e me devolva o amor em dobro, e seja agora, para que você venha, nesse momento, e jamais deseje outra pessoa, e que ele tenha sempre olhos, só para mim, diga o seu nome. E me peça para ficar com ele, e me pergunte, se eu quero namorar com ele. E dentro das energias da Deusa Lilith, eu te peço assim, nas forças da alta magia, vai girando e girando, ao meu favor, para que traga para mim, a pessoa que o amo e desejo, o meu homem, nome da pessoa amada. Através das suas ordens, assim o ar move, fogo transforma, água forma, a energia da terra, vem a sua cura, e vai girando e rodando, vai girando e trazendo para mim, nas medidas mais poderosas, para que volte o mais rápido possível, e seja louco de amor, e muito apaixonado por mim. Ó poderosa Deusa Lilith, me traga da onde lhe se encontra, nesse momento, nas suas forças, em todo o seu poder e glória. Salve as suas forças, e salve os seus poderes. que assim seja e sempre serás, em toda a sua plenitude, em todo o seu poder. Fique agora comigo definitivamente, sempre aos meus braços, como o meu legítimo amor, que sempre você há de estar, sempre aqui na minha casa, agora, nome da pessoa amada. para que fique definitivamente, sempre nos meus braços, sempre e sempre, o meu amor. Ame somente a mim, e faça muito feliz, eu, que seja muito carinhoso comigo, que desperte este amor, todo poderoso, e que não consiga mais olhar ou falar, com nenhuma outra pessoa. Que ele somente me veja a mim, como a mulher mais linda e bela, dos seus olhos. Que sinta bem somente ao meu lado. Que sinta minha falta, e venha sempre ao meu encontro. Sinta ciúmes de mim, e me peça para que eu nunca o abandone. Ó poderosas forças da Deusa Lilith, sinta agora este amor e tesão, somente por mim. Diga o seu nome. Eu peço a vós que se manifeste, esta poderosa energia do amor, esteja agora sempre a pensar em mim, nós dois juntinhos, namorando. E seja para sempre, que não tenha mais vontade de sair de casa, que queira ficar só ao meu lado, e que não queira estar sozinho, sempre pedindo a minha companhia, a não ser a minha força e minha energia do amor. Assim seja, assim será, assim está feito. Em todo o seu poder e glória, salve Deusa Lilith, salve os seus mistérios, e salve os seus poderes, salve a sua glória e a sua energia. Conheço a tua força e teu poder, te peço que atenda sempre os meus pedidos, e que corra com a energia do amor, para que me traga, nome da pessoa amada. que esta energia desta poderosa oração, faça ele sentir muito amor e desejo, só por mim, diga o seu nome. que através dos seus poderes, esteja agora sempre a pensar em mim, somente você vai estar ao meu lado, com todo o poder e glória da Deusa Lilith, para que não consiga nunca mais fazer amor com outra pessoa, que seja sempre comigo. Ó poderosas forças da energia, para que esta energia do amor e da paz esteja agora em nós dois. Assim eu volto a afirmar e pedir ao universo, ao quinto grau, lá onde está a paz e o amor, e peço que de lá se estenda esta energia da paz e do amor sobre todos os namorados, todos os casais, para que eles sejam unidos e firmados, dentro dos seus poderes, dentro das suas glórias e dentro das suas energias, para que eles se amem e sejam todos felizes. e peço de lá do quinto grau das forças energéticas, venha sobre a terra e se espalhe sobre todos os países, transmitindo a paz e o amor a todos, que assim sempre há de ser, em todo o seu poder e glória, salve a luz, salve a força, salve a energia dos astros, salve a força do universo, para que esta energia do universo se estenda a todos. que esta poderosa corrente do amor, dessa energia, esteja agora sempre vibrando, com todo o poder e glória, salve a luz, salve a energia, para que essa energia dentro dessa corrente, aonde nós estamos agora vibrando com toda essa intensidade, dentro dessa poderosa companhia da Deusa Lilith e de Lúcifer, e de seus anjos, esteja sempre presente ao nosso lado, porque vós é poder e glória, tudo o que vós faz abre caminho, assim o rogo e suprico, que amarre e agradeço, por estar trabalhando ao meu favor, eu sempre vou divulgar a sua poderosa oração, através das suas energias, em todo o seu poder, faça que venha sempre ficar comigo, o mais rápido possível, me traga de rastro, nome da pessoa amada. Faça ele ser fiel a mim, hoje e sempre, que ele se torne meu legítimo amor, e ainda hoje pense em mim, e me procure, ainda que ele resista, sopre meu nome em seus ouvidos, diga o seu nome. que ele não consiga parar de pensar em mim, diga o seu nome. que ele não consiga ficar longe de mim, diga o seu nome. com toda a certeza, através da força da deusa Lilith, pois terá medo de me perder, você, meu amado e meu homem, nome da pessoa amada. venha da onde esteja, venha nas forças da deusa Lilith, na força de Lúcifer, venha humilde e manso, amoroso e dócil, venha agora, neste momento, dizendo que me quer, sempre ao seu lado, como o seu legítimo amor, assim seja, assim será, assim está feito, assim eu profetizo, em nome da deusa Lilith, em nome de Lúcifer, através dos seus poderes, através deste portal consagrado, eu sei que virá correndo atrás de mim, louco de amor, o mais rápido possível, vai ficar comigo, e pedindo para ficar comigo, como o meu legítimo amor, confio no poder, das forças da deusa Lilith, para cada vez que for escutada esta oração, mais forte ela se fará, estarei nessa força, com toda a consagração e energia, firmando e consagrando esta oração, através da deusa Lilith, eu, neste momento, entrego em suas mãos, todos os meus pedidos, todas as minhas energias, para que vós trabalhe para mim, nessa noite, nessa força das três horas da madrugada, eu, estou ciente, que esta energia do amor, já está em seu caminho, e vai trazer de rastro, nome da pessoa amada, eu confio, e sempre vou confiar, em seu poder, ó Senhora Poderosa, você vai me pedir, para ficar com você, pelos poderes da deusa Lilith, venha sem demora, venha louco de amor, sempre por mim, completamente apaixonado, ó poderosas forças, vá, e traga para mim agora, nome da pessoa amada, para que venha, totalmente manso, com desejo, para beijar a minha boca, terás vontade, de sempre estar comigo, somente o meu corpo tocarás, ela vai te amarrar, com toda a energia, a deusa Lilith, eu sei, com todo este poder, assim eu confio, nos seus poderes, assim seja, assim será, assim está feito, em toda a sua consagração, eu ativo, esta poderosa oração, da deusa Lilith, ativo, nas suas energias, e firmo, para baixo, do meu pé esquerdo, o seu nome, nome da pessoa amada, amada, debaixo do meu pé esquerdo, eu te prendo, nome da pessoa amada, eu te amarro, nome da pessoa amada, eu te mantenho, nome da pessoa amada, eu te firmo, nas energias da deusa Lilith, e seja, seja agora consagrado, as suas forças, para que fique, sempre, ao meu lado, nome da pessoa amada, você vai ficar, apaixonado, somente por mim, diga, o seu nome, bendito seja, as forças, da deusa Lilith, bendito seja, a energia, dos seus poderes, dos seus desejos, da sua força, do seu carinho, e da sua paz, e do seu amor, que você seja, sempre meu, e fiel, dedicado, e completamente, apaixonado, somente por mim, assim eu quero, assim será feito, assim já está feito, assim seja, eu acredito, nas forças, da deusa Lilith, assim eu suplico, nos seus poderes, que está agora, a mexer, em sua mente, nesse momento, faça pensar em mim, agora, querendo a todo custo, me ver, agora, abraçar-me, beijar, e que sua mente, só tenha, a minha presença, que seja, agora, em diante, através dos seus poderes, através das suas energias, eu peço a vós, deusa Lilith, que realize, os meus pedidos, agora e sempre, que já está, em suas mãos, assim eu determino, com todo o seu poder, e glória, salve a sua luz, salve a sua energia, e entrego a vós, com todo o poder e força, ó poderosa deusa Lilith, consagrada em suas forças, que energia de vós, esteja agora e sempre, ao seu lado, nome da pessoa amada, que você me procure, ainda hoje, dizendo que é apaixonado por mim, e que tomou a decisão certa, de estar e ficar sempre ao meu lado de vez, eu imploro, as suas forças, ó Senhor Lúcifer, que possa sempre visitar, faça que ele sempre sinta a minha falta, e precise entrar em contato comigo, ainda hoje, faça que a sinergia esteja agora, que minha imagem entre agora, no seu pensamento, que minha imagem sempre entre em seu pensamento, para que a energia do amor entre em seu coração, fazei com que ele, nome da pessoa amada, Ligue para mim, assim como o galo canta, o burro rincha, e o sino toca, e a cabra berra, as energias, da força, do livro sagrado, da energia poderosa, seja você de vir, andar atrás de mim, seja ele dominado, sempre por mim, a partir desse momento, em diante, que vós esteja sempre ao meu lado, seja como uma cobra rastejante, sempre aos meus pés, e que me ame loucamente, que sinta desejos de amor e tesão, por mim, agora e sempre, que a energia do seu poder, sempre esteja, próximo de você, a Deusa Lilith, firmando os meus desejos, em você, nome da pessoa amada, ó poderosa energia do amor, faça que lhe venha, nome da pessoa amada, seja agora, nesse momento, através das energias, conhecedor e dominante, em suas artes, fortes e poderosa, assim sempre, vou te invocar, de todo o meu coração, corpo e alma, e vida, para que realize, de meus objetivos, de meus objetivos, peço a todas as forças superiores, as energias do seu poder, da sua trindade, ó Lúcifer, força do ar e do mar e do fogo, da natureza e do universo, que esteja, nesse momento, caindo este milagre, sobre mim, e sobre o meu amado, fazendo, que lhe sempre esteja, em meu caminho, ó poderosa Deus ali de ti, fazendo, que lhe esteja, em meu pensamento, sempre, nas suas forças, nas suas poderosas mãos, amorosa, e poderosa, para que lhe venha, sempre, carinhoso, e fiel, sincero, e leal, trabalhador, e cuidadoso, e honesto, e amoroso, para que venha, agora, nesse momento, nome da pessoa amada, para que esta poderosa energia, esteja agora, em seu caminho, para que você esteja, sempre, a pensar em mim, que domine, a sua mente, e seu corpo, entre, entre em você, e faça você, vir, até a minha casa, nome da pessoa amada, poderosas forças, da alta magia, da energia das almas, das forças vibrantes, mãos, vá, nesse instante, e fique, para que esta energia, nas forças do ar, e do mundo, na força do mar, e das ondas, para que venha, sem demora, e seja constante, este movimento, será esse, as energias, do seu poder, para que você, venha, definitivamente, para sempre, para meus braços, nome da pessoa amada, traga, através dos seus poderes, Lúcifer, traga até mim, nome da pessoa amada, que dentro do seu coração, seu pensamento, sua energia, não possa mais, aguentar, esta solidão, volte para mim, como um cordeiro, fiel, manso e dócil, que será carregado, para baixo, do meu pé esquerdo, com todo amor, e carinho, que seja, desde agora, firmado, embaixo, do meu pé esquerdo, nome da pessoa, amada, eu peço, a voz, Deus ali de ti, faça ele voltar, a mim, de todo o coração, corpo, alma e vida, fique comigo, seja fiel, e amoroso, sincero, leal, honesto, trabalhador e saudável, e cuidadoso, que me faça feliz, e sinta-se feliz comigo, para sempre, para que nosso amor, seja fortalecido, na grandeza, dos seus espíritos, que a energia, do puro amor, seja agora, firmado e cruzado, em todo o seu poder e glória, que assim seja, assim realize, assim está feito, em toda a sua presença, do amor e da glória, que seja agora, na força do seu poder, eu creio, em todo o seu poder, firmo, esta energia, este poder, esta consagração, e sei, que ele vem, sem demora, através, desta gloriosa, as forças, das três horas, da madrugada, onde as horas, fortes, estão a firmar, com os seus poderes, e acender, as suas poderosas, forças, e chamas, e fazer, que esta energia, esteja sempre, em movimento, das forças, da noite, e das energias, da madrugada, se faça agora presente, todos os espíritos, e se transforme, a cada dia, mais e mais, forte, esta magia do amor, que esteja sempre, a vibrar, nas poderosas magias, das três horas, da madrugada, se faça sempre presente, e sempre esteja, desde agora e sempre, para que limpe, as energias negativas, que está em mim, diga o seu nome, e limpe, também, o que está nele, as energias negativas, nome da pessoa amada, Nesse momento, de invocação, energia das almas, nesse momento, as almas, também, invoco as almas, do campo santo, e as almas afritas, as almas, do purgatório, e as poderosas, forças, das energias, dos seus anjos, Lúcifer, com as suas forças, e todos os seus poderes, para que nesse momento, de total energia, corra a sua força, dentro desses portais, eu amarro, e firmo, e seguro, nome da pessoa amada, para que esteja agora, firmado e cruzado, através dos seus portais, ó Senhor, amado Lúcifer, para que esta amarração, seja de agora em diante, definitivo, dentro das altas magias, dentro da sua energia, que venha, a paz e o amor, e que a essência do amor, se faça agora presente, e se movimente, de uma vez por todas, seja feita, esta poderosa magia, para que me traga agora, o meu amado, de rastro, nome da pessoa amada, ó poderosas forças, da Deusa Liditi, consagrada, nas suas poderosas energias, para que nesse momento, os portais, estejam todos abertos, e consagrados, e firme, de uma vez, por todas, firme, essa energia, firme, a sua presença, aqui na minha casa, nome da pessoa amada, para que essa energia, se faça presente, na minha vida, através das almas, abra agora, para eu ver, a sua magia, esteja sempre a firmar e cruzar, definitivamente, venha sem demora, com os seus encantos e movimentos, das suas magias, Senhor poderoso, com todo poder e glória, se faça agora presente, seja agora nessa magia, e que todas as almas, esteja agora perto de você, nome da pessoa amada, para que nesse momento, esteja firmado, através, desse portal, das três horas da madrugada, que são horas poderosas, e peço a vós, que me traga, o meu amado, para perto de mim, agora, nome da pessoa amada, nome da pessoa amada, ó poderoso, Senhor Lúcifer, ó poderosa, Deus da Lilith, ó poderosas, forças das almas, para que sempre esteja presente, ao meu lado, e também, ao lado, do meu amor, nome da pessoa amada, eu peço que sempre esteja ao lado, para que nunca se afaste, para que ninguém o toque, nas suas poderosas mãos, ó poderosas energias, da Deusa Lilith, da força de Lúcifer, e as poderosas forças das almas, me traga da onde você se encontra, não te dê paz, não deixe que você durma, e nem coma, e nem beba, tudo dentro das altas magias do amor e da paz, só vai ter paz e amor, só quando estiver ao meu lado, para sempre, valei-me as suas energias, valei-me as almas, para que esteja sempre a trabalhar sem cessar, a todo momento, que esta hora seja mais forte, e mais poderosa, salve as almas, salve as almas, salve as almas, para que estão agora a trabalhar, dentro das suas energias, salve as almas do Cruzeiros, que assim eu te peço, vá sempre atrás, do meu amado, nome da pessoa amada, para que venha sem demora, com o seu poder e sua força, e com toda a sua energia, para que faça esta poderosa força, se firmar agora e sempre, através das almas do Campo Santo, através das suas energias, faça sempre estar presente, neste momento, me traga agora, de onde estiver, de rastro, nome da pessoa amada, gire, gire e torne a girar, com as suas poderosas forças, ajudem a trazer, as forças, das suas energias, e trazer o meu amado, nome da pessoa amada, faça e consagre, esta poderosa energia, através da força do amor, e da beleza, das energias, mais altas, do amor, para que nós, possamos viver, um lindo romance, e com a sua proteção, que esse relacionamento, seja tão poderoso e forte, e nós, traga tanta alegria, e amor, por muito tempo, para que ele só me queira, o tempo todo, nome da pessoa amada, por isso, eu te peço, essa ajuda, ó Senhor Lúcifer, ó Senhora Deus, ali de ti, através, das forças, dos portais, das três horas, para que essa energia, esta força, esta corrente, do milagre, do amor, esteja agora, presente, em nossas vidas, para que esta poderosa, conjuração, da força de Lúcifer, etam, na energia poderosa, do seu poder, e da sua proteção, mágica, aonde quer que esteja, assim, eu declaro, dentro dos seus poderes, que essa energia, se faça agora, presente, em nossas vidas, para que juntos, nós possamos, estar sempre, se amando, ó poderosas, forças, da Deusa Lilith, assim, eu peço, através, dos seus trabalhos, através, das suas, forças, através, dos seus anjos, e peço, que vós, esteja, sempre, a trabalhar, para mim, ó poderosa, Deusa do amor, que nosso relacionamento, fecundo e rico, em prazer, e alegria, belo, como o seu, sembrante, e que dure, enquanto durar, nosso real amor, através, das suas forças, através, dessa amarração, amorosa, esteja, agora, sempre, ao meu lado, na energia, dos seus portais, esteja, agora, sempre firmado, e sempre, seja, o meu homem, para toda, a minha vida, nome, da pessoa, amada. Eu peço, a Deusa Lilith, que derrame, as suas, forças, as suas, energias, as suas, vibrações, sobre nós, para que, essa energia, esteja, agora, na presença, da paz, e do amor, para que ele, venha, da onde esteja, e seja, firmado, consagrado, em seus poderes, ó Deusa Lilith, me traga, e faça, que ele esteja, a me querer, e diga, para mim, que quer, casar comigo, assim, se faça, em todo, o seu poder, e glória, gire, gire, e gire, dentro dos seus portais, mova, a força do fogo, da água, e da terra, da força vibratória, da força do universo, se leve, a energia, do espaço, a energia, mais poderosa, forte, e gloriosa, salve, o Senhor, Lucifer, eten, 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 salve, as suas forças, e suas glórias, energias, que vão, agora, nesse momento, fazendo, que você venha, definitivamente, sempre, para mim, diga, o seu nome, Gloriosas forças do caminho, a energia que vós acompanha, das forças poderosas, que leva acima do poder, e seja sempre no poder do amor, seja movimentado esta energia, e me traga a girar e a girar para os meus braços, nome da pessoa amada, ó poderosas forças de todo o universo e do caminho do amor, assim seja, assim será, assim está feito, no poder de Lucifer, eten, salve a força que vibra, salve a energia de quem pode mais, na força vibratória, de todo o seu poder e glória, salve a sua energia, e salve a sua luz, que a energia do amor, esteja agora a brilhar, sempre e sempre, assim se faça, em todo o seu poder e glória, que a energia do amor, esteja agora e sempre, assim o entrego, o meu amado, em suas mãos, para sempre, se cumpra, e peço aos senhores, que a paz do universo, esteja sempre, e o amor, esteja em todos os seres humanos, e que a paz, esteja em todas as nações, assim o desejo, através da força maior, a energia dos espíritos maiores, nessa poderosa corrente do amor, nessa poderosa corrente, que está vibrando, essa energia, e esta força, ó poder, ó gloriosa força, energia que está agora vibrando, aqueça essa energia, com todo amor e carinho, através do Senhor, poderoso Lúcifer, estenda as suas mãos, e me traga para mim, o meu amado, nome da pessoa amada, salve a sua luz, e salve a sua energia, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve, 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 que assim seja, amém. Poderosa, força da deusa Lilith, nesse momento, eu venho, tem, rogar, a sua proteção, pela minha intenção, para que favoreça, os meus mais íntimos desejos, para que possa recuperar, as energias, do seu poder, ó deusa Lilith, nesse momento, de oração poderosa, aonde eu cramo, os seus poderes, nessa força que é imensa, das três horas da madrugada, aonde a energia se faz presente, aonde os portais se abrem, para vir os espíritos, a trabalhar para nós, nesse momento, ó poderosa deusa Lilith, consagrada com seus poderes, gloriosa com as suas forças, e sua luz, eu diga o seu nome. para que nessa energia, e nesse poder, e nessa glória, me traga agora, nesse momento, com muito amor, e doce, e carinhoso, e com muita paz, nome da pessoa amada. para que nesse momento, venha da onde esteja, tu que podes, deixar qualquer homem, enfeitiçado, e louco de amor, tu que domina, as mentes, e transforma a pessoa amada, para correr, aos seus pés, se rastejando, daqueles que recorrem a ti, tu é venerado, ó poderosa deusa Lilith, por todas as forças, e todas as suas sintonias, e magias, para que nesse momento, nessa força, do amor, e da paz, faça ele voltar agora, nome da pessoa amada, para que nesse momento, eu te rogo a ti, para que vós, nesse momento, amarre, com muito amor, e carinho, a pessoa que o amo tanto, o meu homem, nome da pessoa amada, para que essa energia, faça ele vir, comer em minhas mãos, eu te peço, nesse momento, a sua ajuda, e seu poder, e sua consagração, ó Deusa, poderosa, Lilith, para que esta energia, esteja agora, a trabalhar para mim, diga o seu nome, para que essa energia, consagre, nesse momento, e me entrego, a vós, ó Deusa Lilith, e faça que ele, se entregue, a mim, nesse momento, nesse momento, seja agora, se hasteijando, sempre, aos meus pés, implorando, o meu amor, para que venha, sem demora, para perto de mim, diga o seu nome, ó poderosas, força da Deusa Lilith, para que essa energia, consagre, sempre, ó Senhora, sabe que eu preciso, da sua ajuda, e peço, que venha, nesse momento, de fé, e oração, poderosa, que realize, sempre, os meus desejos, ó poderosas, forças, para que essa energia, venha, ao meu favor, e peço, a vós, e desejo, esta poderosa, força de conquista, para que venha, em minhas mãos, agora, nome da pessoa, amada. ó poderosa energia, da Deusa Lilith, para que essa energia, seja sempre consagrada, em todo o seu poder, e glória, faça sempre ele, vir, até a mim, nome da pessoa, amada. tudo vós pode, e consegue, eu sei, vós é poderosa, é consagrada, na energia, e na alta magia, assim que meus desejos, com toda certeza, vão ser realizados, nesta noite, das três horas, da madrugada, e sei que vós, já está a trabalhar, para mim, nesse momento, com toda a sua, proteção e força, para que essa energia, possa dominar, a sua mente, e te peço, minha amada, Deusa Lilith, faça sempre, ele olhar para mim, diga o seu nome. Eu peço a vós, Deusa Lilith, para que não permita, que ele, fique de olho, em outras pessoas, na rua, faça-lhe, sempre pensar em mim, diga o seu nome. Eu peço a vós, que domine, sempre o seu espírito, e sua mente, e transforme ele, para mim, na pessoa, mais bela, e mais charmosa, só para mim, que essa energia, só eu possa sentir, dentro dos seus poderes, para que eu possa comandar ele, a todo momento, da minha vida, para que ele venha, até as minhas mãos, agora, nome da pessoa amada. eu sei, que a senhora, tudo pode fazer, e deve fazer, com dois eu te vejo, com quatro eu te amarro, nas forças, da deusa Lilith, nome da pessoa amada, assim se faça, tudo isso, que você tem feito, nas energias, toda poderosa, da deusa Lilith, para que esta força, do olhado, esteja agora, em cima de você, nome da pessoa amada, para que essa energia, faça que você, venha sempre, a minha procura, para nós, ter, um grande, e poderoso, energia do amor, e se afastando, as energias do mal, para bem longe, faça ele vir, com muito amor, e tesão, e com as suas forças, e todo o seu poder, esteja agora, a determinar, esta poderosa magia, para que ele venha agora, nessa noite, das três horas, da madrugada, venha, sim, demora, nome da pessoa amada, ó poderosas forças, da deusa Lilith, e energias poderosas, do seu poder, energias, que vem, das suas forças, através, de Lúcifer, força, e poder, e glória, me traga, me traga ele agora, nesse momento, amarrado, nas forças do amor, e da paz, e me devolva, tudo o que eu perdi, esse tempo, longe dele, e realize, na terra, e como no céu, nas forças, da união, e seja, tão perfeita, esta energia do amor, a ponto, das energias, ser tão forte, que ele nunca mais, tem a olhar, para outras pessoas, ó poderosas forças, da deusa Lilith, eu peço, em todo o seu poder, em toda a sua energia, que desmanche, toda a energia do mal, e faça ir para bem longe, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder, e glória, salve a energia, da deusa Lilith, salve os seus poderes, seja eterno, pelas suas bênçãos, das forças do alto, da força de Lúcifer, para que esta energia, esteja sempre brindada, para que ninguém possa, fazer nenhum mal, contra nós, para que nesse momento, minha poderosa, deusa Lilith, eu vou com os seus poderes, mencionar, o nome do meu amado, para que seja agora, nesse momento, por sete vezes, diga o nome do seu amado, Deusa Lilith, consagrada e poderosa, nas suas poderosas forças, em todo o seu poder, e sei que vós vai amarrar para mim, nesse momento, para que a energia, para que a energia, desse poder, faça, essa realização, tão poderosa, este milagre, em minha vida, glorificado, seja a sua alta magia, em todo o seu poder, glorificado, seja, o seu santo nome, ó Deusa Lilith, assim se faça, eu tenho fé, que vai mudar, a força, a energia, e vai trazer ele, para meus braços, e vai ficar, muito forte, esta magia, e nunca mais, ele vai fugir, das minhas mãos, a partir de agora, está, selado, firmado, e cruzado, com os seus poderes, ó Deusa Lilith, para que vós, trabalhe, por nós, tudo vós, pode, consegue, os seus poderes, vem direto, das energias, de Lúcifer, aonde, os poderes, estão, firmado, e cruzado, com todo o seu poder, em toda a sua glória, tu és, a poderosa, Deusa Lilith, maravilhosa, é a luz, da minha vida, é a paz, que venho, para ficar, ao meu lado, e me fazer, eu ser feliz, perto, e sempre, do meu amor, nome da pessoa amada, assim, eu te peço, me ajude, nas suas forças, acompanhe, essa energia, do poder, do amor, para que me traga, agora, amarrado, nas suas forças, ó Deusa Lilith, nome da pessoa amada, faça, que ele me ame, cada vez mais, e seja, mais forte, na energia, no poder, e muito mais, seja, esta energia, para que ele vim, agora, neste momento, ao meu lado, nome da pessoa amada, para que a energia, do seu poder, das suas forças, faça, que a energia, do meu amor, e seus olhos, sejam o tempo todo, só para mim, diga o seu nome, para que o seu pensamento, seja voltado, sempre para mim, a me desejar, o tempo todo, minha poderosa, Deusa Lilith, assim, eu te peço, traga, suas forças, e sua luz, que vem, lá, amizade, senhor, Lucifer, banhe, nós dois, com as suas essências, e tire, todos, os atrapalhos, de nossa vida, e transmita, para nós dois, o amor, e a paz, através, dos seus poderes, ó Deusa Lilith, abra os caminhos, abra os portais, das três horas, da madrugada, aonde esteja a firmar, esta corrente, tão poderosa, de muitas pessoas, orando juntos, assim, como eu peço, para mim, eu peço, também, para todos, aos casais, para que a energia, da paz, da Deusa Lilith, faça esta poderosa união, em todos, os casais, neste momento, que a energia, da paz, e do amor, se estenda, a todos, os países, para que esteja, agora, nesta força, do amor, e da paz, que assim, há de ser, e assim, seja, e que esta, poderosa, paz, seja, eterna, para toda, a vida, para que esta, energia, da força, da Deusa Lilith, se firme, agora, na minha presença, eu mereço, ser feliz, ao lado, do meu amado, nome, da pessoa, amada, assim, eu te peço, em toda, sua energia, ó Deusa Lilith, eu prometo, sempre, a divulgar, esta oração, tão poderosa, com todo carinho, e amor, ao maior número, de pessoas, e sei, quanto mais, eu divulgar, com toda certeza, eu terei, o meu amado, ao meu lado, que assim, seja, e sempre, serás, e que a energia, desse campo, poderoso, que neste momento, eu, diga, o seu nome. Através, dessa invocação, da energia, das almas, para que as suas energias, em seu campo, com a sua falange, esteja sempre, com todo o seu império, e poder, que as energias, do seu poder sagrado, do amor, venha, em sua direção, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó luz, dentro da energia, esteja agora, a se manifestar, nesse momento, que a partir de agora, esta energia, venha, através das suas mãos, e faça, faça com toda certeza, esta firmeza, em alta magia, dentro dos seus territórios, e dentro dos seus poderes, ó Deus ali de ti, dentro do equilíbrio, grau, aonde vós estão, se manifeste agora, eu te chamo, e clamo, com o seu poder e glória, nesse momento, eu peço, que trabalhe para mim, diga o seu nome, ó poderosas, forças da Deusa Lilith, seja agora, consagrado, todas, esta força, milagrosa, para que este milagre, caia sobre todos, e sobre mim, ó energia, venha, ó Deusa Lilith, através, das suas forças, através, de Lúcifer, através do inferno, atenda, o meu chamado, e seja agora, e me traga, em seu campo, as suas fortes, e poderosas, correntes, para que amarre, a energia do amor, para que dentro, dessa poderosa, força, me traga, nas minhas, mãos, agora, nome, da pessoa amada, para que seja agora, nesse exato momento, em todo o seu campo, e as suas correntes, que ferem, as energias do mal, e afastam, todas, as energias, que venha, a perturbar, esta seara, de amor, e fé, através, da sua oração, ó Deus da Líndice, esteja agora, firmado, e acampado, com todo o seu poder, salve, Deus da Líndice, salve a sua luz, e salve a sua energia, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder, e glória, salve a luz, salve a força, dos espíritos, salve, salve as forças, dos daimos, salve a energia, que vós carrega, ó poderosa, e gloriosa, Deus ali de ti, esteja agora, a firmar, com todo o seu poder, e toda a sua força, para que este milagre, ocorra agora, nesse momento, e me traga, o meu bem amado, nome da pessoa amada, salve, Deus ali de ti, salve a sua glória, salve as forças, que vós carrega, e toda a sua energia, através desses portais, das três horas, da madrugada, para que as suas poderosas forças, e meus desejos, agora e sempre, se realize, nas suas mãos, e seja agora, o mais rápido possível, para que, dentro dessa energia, ele esteja sempre, ao meu lado, dentro da minha casa, seja agora, me traga, nome da pessoa amada, para que esta energia, em todo o seu poder, e força, realize, através, de nossa fé, tudo podemos, quando nós, atingimos, a energia da fé, realizante, para que seja agora, os meus desejos, e quero, nesse momento, para que ele venha, e me obedeça, agora e sempre, a sua vida, só vai andar, quando eu estiver, sempre, ao seu lado, eu sempre, vou, estar ao seu lado, e você, sempre estará, ao meu lado, assim, eu desejo, e quero, em tudo, me obedeça, agora, e sempre, a sua vida, só vai, estar, muito boa, quando você, sempre, aqui, na minha frente, você, vai dar certo, quando eu dizer, para você, o que é bom, para você fazer, assim, eu te peço, ó Deus, ali, através do inferno, afaste, os espíritos, que atormentam ele, para que ele venha, nesse momento, para que esta energia, esteja sempre, em seu caminho, e ponha para bem, perto de mim, nas suas forças, em todo o seu poder, e peço a vós, também, ó Deus, ali de ti, que afaste, a minha rival, para bem longe, para bem longe, da minha vida, e da vida, do meu amor, para que ela encontre, outra pessoa, que trate bem, e dê carinho, e amor, e dê a paz, que ela precisa, ó poderosas, forças da Deusa Lilith, assim, esteja consagrado, todos, os poderes, nessa hora, poderosa, através, dessa corrente, gloriosa, eu peço, a paz, sobre, todas, as nações, nesse momento, para que a energia, de todos, estejam vibrando, no amor, e na paz, assim, seja, e sempre, há de ser, porque a vida, para ser feliz, está firmado, na paz, e no amor, que assim, seja, e sempre, serás, assim, eu determino, assim, eu profetizo, salve, as suas forças, ó Deusa Lilith, e todo o seu poder, e toda a sua energia, salve o inferno, salve, os poderes, do fogo, sagrado, do amor, a presença, dos espíritos, agora, possa, agora, nesse momento, possa, agora, materializar, as energias, do poder, da Deusa Lilith, para que esta energia, esteja, sempre, consagrada, em todo o seu poder, em toda a sua força, salve, Deusa Lilith, salve, a sua presença, e a sua energia, salve, as três horas, da madrugada, salve, a força, e o poder, de vós, ó Deusa, e amada, Deusa Lilith, para que a sua energia, esteja agora, em mim, e no meu amado, esteja, sempre presente, dentro das suas forças, dentro dos seus poderes, e dentro das suas glórias, que assim, há de ser, assim, se faça, dentro dos seus poderes, salve, Deusa Lilith, salve, os seus poderes, salve, as suas magias, salve, o seu fogo sagrado, do amor, salve, a energia, que está em vós, ó Deusa Lilith, através das suas energias, faça esta benção, em nossos caminhos, que assim, sempre há de ser, em todo o seu poder e glória, salve a luz, salve a energia, salve a força, que vós carrega, ó Deusa Lilith, para que este momento de amor e paz, esteja agora firmado e cruzado, com todo o seu poder, e toda a sua glória e energia, salve a luz, salve os seus poderes, salve a sua força, e salve toda a sua magia, ó poderosa Deusa Lilith, para que este momento esteja agora a consagrar, com todo o seu poder e toda a sua força, para que derrame estas energias de bálsamo sobre a terra, salve, salve, salve as energias da Deusa Lilith, salve a sua luz, ó consagrada, ó poderosa, ó energia que vem de vós, que emana de todos os poderes, que esta poderosa oração esteja agora, firmada em seu santo nome, e na presença de Lúcifer, esteja agora, ó poderosa força da Deusa Lilith, consagre este poder, esta poderosa energia, para que esta energia do amor, esteja agora, firmado e cruzado, em toda a sua energia, salve Deusa Lilith, salve a sua energia, que assim há de ser, que assim sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve a sua luz, para que esta oração tão poderosa, dentro das suas energias, na alta magia, neste momento, caia sempre sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. que venha agora, neste momento, e seja agora, em todo o seu poder, salve, 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 salve Deusa Lilith, salve as criaturas do inferno, que assim seja, para tudo sempre, em todo o seu poder, que assim há de ser, para que seja, firmado e cruzado, em teu poder, ó Deusa Lilith, venha, nessa força, nesse poder, da invocação, para que as suas energias, e todos os seus mistérios, para que me atenda, e consagre, esta energia, e me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada. salve a luz, salve a luz da paz, salve o amor, salve a irradiação, dessa energia, salve a irradiação, desta poderosa oração, para que esta energia, esteja sempre, ao lado, imperando, as suas energias, ó Deusa Lilith, me consagre, em todo o seu poder, venha, sem demora, com toda a sua energia, e seja agora, para que esta energia, do amor, esteja sempre, a trabalhar, por nós, ó poderosa, poderosa e gloriosa, e gloriosa, luz do poder, força, magnitude, da energia, salve, ó poderosa, Lilith, para que esta consagração, seja agora e sempre, através dos seus poderes, através das suas energias, para que esta amação amorosa, esteja agora e sempre, confirmado, dentro dos seus poderes, seja agora, ó Senhora, gloriosa e poderosa, dentro dessa poderosa invocação, dentro dessa energia consagrada, me traga da onde ele esteja, ponha ele no meu caminho, faça ele estar na minha presença, faça que ele sempre seja meu, para sempre, nome da pessoa amada, para que esta presença do amor, através dos seus poderes, através das suas energias, esteja agora firmado e consagrado, me ajude a trazer o meu amado, nome da pessoa amada, para que esta energia, se faça agora presente, e seja tão poderosa, seja cada vez mais forte, e possa sempre me atender, em tudo que eu desejar e quero, ó amada Deusa Lilith, dentro das suas forças, e no poder da sua chama, da força da oração, do amor, e com as forças da conjuração, eu estou aqui, a te pedir, que firme esta energia, e todo o seu poder e glória, salve as suas forças, e sua luz, ó poderosa e gloriosa energia, para que tudo pode, e tudo consegue, assim eu quero, minha poderosa e amada, Deusa Lilith, faça essa energia brotar, das suas poderosas mãos, e para que venha, sem demora, assim eu desejo, assim eu quero, através dos seus canais poderosos, e através das suas energias, faça esta amação, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve a luz, salve a radiação de Lúcifer, etan, etan, salve, 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 Senhor Lúcifer, salve os seus portais, salve a sua alegria, e a sua energia, que assim seja, e sempre serás, amém.